Caralho, mano, os caras tá... Me acertou, tô usando a bandagem. Boa, boa, boa. Nossa, tirou metade da minha vida. Ele é bem em cima da HP antiga. Eles são bons, né? Misericórdia. Os moleques lá também eram boas, mano. Misericórdia. Mano, tirou metade da minha vida todinha. Hospital antigo. Hospital antigo? Tô aqui. Não entendi, meu Tran. Eu tô aqui no hospital antigo, o carro vermelho é dele. Olha ela aí de novo. O cara adiantou lá em cima, mano. De novo. Vamos já, vamos já.